Os personagens saíram dos livros e ganharam vida em Francisco Beltrão nesta semana. As obras de autores da literatura infantil como Machado de Assis, Iraldo e Monteiro Lobato viraram peças de teatro na semana da leitura. A abertura foi na segunda-feira com a participação especial da Orquestra Fink da região de Misiones na Argentina. Após a apresentação, olhos atentos e muita curiosidade. É o despertar para a cultura no teatro lotado de uma universidade de Francisco Beltrão. Os estudantes são da Rede Municipal de Ensino e o evento é organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O objetivo nosso mesmo é fazer com que a criança se encanche com os livros, com que ela tenha mais oportunidade de leitura, com que desenvolva sua criatividade e imaginação através das apresentações, através da contação de história. E nesta semana eles vêm aqui para mostrar tudo isso para nós. Até sexta-feira, mais de 10 mil alunos vão participar da programação que conta com mais de 30 apresentações. As peças foram desenvolvidas durante o trabalho em sala de aula. Durante todo o ano a gente faz formações para os professores e eles escolhem um dos gêneros trabalhados em sala de aula, na biblioteca, e trazem aqui, ensaiam e apresentam para as outras escolas esse e-mail e a toda a população que quiser participar. E após as apresentações, as histórias ficam na ponta da língua, como a da Branca de Neve. Tem uma bruxa, os anões, o príncipe e a princesa. E o que acontece nessa história? As bruxas dão as maçãs para as princesas e elas desmaiam. É a primeira vez que você se apresenta? Uhum. Como que você está se sentindo? Ah, feliz! Por quê? Porque é bem legal, né? Eu só estou com um pouco de vergonha que a gente vai oferecer na TV. Ah, mas isso não tem problema. O importante é contar a história, não é? É.